Olá gente, a professora Nádia aqui com vocês outra vez e hoje eu quero tirar a dúvida de vocês de quem tem dificuldade em fazer a terminação das palavras com esa com s e esa com z, tá certo? Então o que você vai prestar atenção? Se a palavra ela está no masculino e você for passar ela para o feminino você vai passar utilizando esa com s. Agora, se a palavra ela é um adjetivo, você vai passar ela utilizando o esa com z. Então vamos ver o exemplo. Aqui, olha, camponês é uma palavra no masculino, não é? Então se você vai passar para o feminino, você vai passar camponesa. Camponesa, ficou aqui pertinho. Pronto. Aqui, freguês, não é? Também está no masculino, então vai ficar freguesa. francês, também é no masculino, então vai ficar francesa. português, não é? A mesma coisa, portuguesa. E duque, que também é a palavra no masculino, no feminino é duquesa. Agora vamos ver aqui, olha, os adjetivos. belo, não é? Beleza. Com z. Esperto, que também é um adjetivo. claro, clareza. leve, leveza. tristeza. É algo que é leve, não é pesado. triste, tristeza. Então, a regrinha é essa. É você observar se a palavra está no masculino e quando você for passar para o feminino, você vai passar com a terminação esa com s. e se a palavra for um adjetivo, você vai passar ela com a terminação esa com z. Então, espero ter ajudado. Dê um like aí se você gostou. Deixe aí nos comentários qual é a sua dúvida. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!